Olá, amores! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus! Hoje eu vou vir com um vídeo meio diferente, eu vou vir com um top 5, top 5 esmaltes favoritos agora que eu estou amando pra usar no inverno. Bora lá conferir? Vou começar pelos da Colorama, eu adoro esmalte escuro, esmalte quente, sabe? Vou começar com esse da Colorama, tapete vermelho. Ele é um vermelho vivo, vermelho sangue, se eu não me engano eu tenho até post dele lá no blog. Ele é lindo, super indico, um bom esmalte pro inverno. Outro esmalte também da Colorama é esse Ai Amiga, esse aqui é o que vocês falaram o nome, né? Tapete vermelho, ele é 2 em 1, ele é verniz e cor. Esse daqui também da Colorama, papo de salão, verniz e cor, a cor Ai Amiga. É um rosa choque, fica... rosa choque não. É um rosa pink, sim, sabe? Bem menininha, bem patricinha, eu adoro. Tem esse também da Colorama. Papo de salão, jura? Cremoso. Esse daqui da Impala, eu já fiz um post dele lá no blog. Apesar de que ele é horrível pra sair, mas eu amo pra usar ele agora no inverno. Eu tava louca atrás do esmalte assim, o esmalte Azubic da Impala. Perfeito, perfeito, perfeito. E esse talita aqui eu comprei há pouco tempo, mostrei no vídeo também de comprinhas. Ele é lindo, 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 lindo. Eu adoro, não sou muito de usar esmalte claro, porque, não sei, né? Pode ver que eu tô com esmalte verde na mão. Mas é isso, meus amores, eu tô adorando usar esses esmaltes agora no inverno. E vocês, qual a cor que vocês preferem? Deixa aqui nos comentários pra mim saber. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim saber. Se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. pra receber tudinho em primeira mão, tá? Um super beijão e fiquem com Deus. Tchau, tchau!